Ele criou o luminol brasileiro, é o químico Cláudio Cerqueira Lopes, venha pra cá! Vamos aproveitar que temos aqui uma médica, Karina, olhando aqui na nossa convidada, e que faz socorro, gente, né? Qual é a vantagem do seu luminol, do luminol que você inventou, pro luminol que a gente já conhece em tudo que é filme, onde tem cenas de técnica forense, que o cara chega com aquela luzinha e fala, ó, aqui tem sangue, aqui, ó, qual é a diferença? Bem, João, a principal diferença é que nós fizemos um luminol na UFRJ até pra atender a demanda da polícia civil, visto que a maioria dos crimes de homicídios que ocorrem no Rio de Janeiro e também em outras capitais do Brasil são em áreas que não são urbanas, né? São lugares ermos, né? Topo de morro, terrenos baldiosos fora da cidade, lugares onde não há energia elétrica, né? Em lugares onde não há energia elétrica, né? E já, normalmente, os crimes no primeiro mundo ocorrem em lugares urbanos, mesmo que são lugares pobres, mas a urbanização é mais presente, às vezes, do que aqui no Brasil, né? Bom, às vezes tem lugares que tem gatilho pra tudo que é lado, uns projetos, project... Então, não tendo a luz... Porque seria também um incômodo, né? Pro perito, né? Que é o meu parceiro na Polícia Civil, conduzir, né? Uma lâmpada, procurar uma tomada ou uma bateria, porque, infelizmente, né? A rotina desses profissionais é constante, né? Atendendo... Mas aquela luz que colocam pra ver o sangue, não é uma luz que ele mesmo traz e é a pilha? Não, é ultravioleta, é a luz ultravioleta e tem que ter uma fonte de energia, né? Ah, não vê? Aquilo não é como se fosse uma lanterna? Não, o nosso luminol não precisa de luz ouvir. O próprio sangue, como nós vamos demonstrar aqui, é... Nós vamos demonstrar aqui? Você deixa? Deixa? Qual é a vítima? Pode ser o mesmo. Não, isso eu não ia querer. Mas, enfim, tudo bem, mas se for pra furar alguém... Temos aqui o Derico, que sempre está... O Bira, pode ser. O Bira, que merece. E... Eu tô vendo que você veio acompanhado de dois policiais. É, três, na verdade. Três. Será que vocês podiam se identificar? Aqui, ó. Assim que polícia se identifica? Só isso? Roger Ancilotti, perito legista. Sérgio Rubiel. Toxicologista. Luiz Prestes. Luiz Prestes Júnior, perito legista também. E irmão do Fernando Henrique Cardoso. Neto do famoso. O que aconteceu com vocês vindo do aeroporto até aqui? Foi um assalto básico. Foram os três assaltados? Os quatro? Não, eu não. Eu tava aqui. Coisa simples. Foi só o relógio. Ah. Naturalmente, algum amador, né, que tava querendo passar de ano, então fez um teste com a gente. E foi assaltado com um 32 apontado pra gente aqui durante o trajeto. Na cabeça? Na minha cabeça. Bateu no vidro, com aquele motoboy, né, bateu no vidro e mandou o motorista da Globo abrir o vidro e pediu os relógios rapidamente. E vocês? Então, chegaram os três? Nós estamos aqui. Sem relógio. Quem foi que fez com muito humor que disse, quase que a gente perdeu a hora? Quem foi que fez? Mas é uma coisa, realmente é uma situação terrível, né? Ele veio nos seguindo do aeroporto. Eu percebi quando a gente embarcou que ele tava parado lá no desembarque. E veio nos seguindo. Vocês, felizmente, não estavam armados ou estavam? Não. Não, né? Não. Eu uma vez entrevistei um pessoal da SWAT americana e eu perguntei se por acaso aparecesse um assaltante no trânsito que enfiasse uma automática na cabeça de vocês, qual seria a reação? Automaticamente eles disseram assim, prof, entregaram tudo que é arma, tudo que eles tinham e entregaram. Isso é o correto. Porque é um perigo, mesmo estando armado, é um perigo reagir, né? Lógico. Sem falar que ele pode levar a arma, inclusive. Não dá tempo de puxar a arma, não sei o que. Ele diz, eu tô vendo se tá com a arma, me dá aqui. Olha, essa situação é uma coisa cada vez mais grave. Frequente. O jeito que anda com carro blindado não é luxo, nem é status, né? De repente vira uma necessidade. Enfim, vamos voltar pro Luminol. Eu quero, realmente eu lamento, porque é uma experiência. Eu já passei por essa experiência do jeito de tirar o relógio, chupando um sorvete e dizendo pra mim assim, ô, seu Jô Soares, vou ter que levar o seu relógio. Eu vi que ele sentiu muito, mas ele gostava mais do relógio. Como é que funciona? Vamos fazer a demonstração logo do Luminol? Como você quiser. Pode ser. Letícia. Eu vou... Tem uma moça bonita, ela tá pronta pra furar você. É a Letícia. Letícia. É. Venha a Letícia, por favor. Muito bem. Muito bem. Fica à vontade, Letícia. Não é todo dia que pode chegar e se furar assim. É seu chefe, é ele? É o orientador. O orientador. O meu aluno de doutorado. Seu orientador. Você vai furar ele? É, deixa ela. Corajosa. Ok. Fura direito. Nossa, mas... E tem uma médica aqui, então não tem o menor problema, um furo desse, ela já vem com o Bezetacil e já... Outra coisa, o Luminol, ele é feito pra você identificar o sangue oculto, né? O sangue, porque normalmente os homicidas... É, eles limpam, lavam, não sei o quê. Acho que eu doei todo o meu sangue no... Você tá com pouco sangue, hein? É, não sei o quê. É o frio, Jô. Aqui tá muito... A gente veio do Rio, né? Não sei se eu vou precisar mesmo do Bezetacil. Parece mais um problema de falta de circulação nas extremidades, uma tromboarterite obliterante, talvez. Tô começando a ficar preocupado. É, mas nunca aconteceu isso. Tem coisa de... Vou furar o goleiro. Vai furar mais? Eu já achei pouco sangue. Eu acho que ela ficou com medo de furar você. Ficou muito frio. Ficou muito frio. Você nunca furou o dedo pra tirar, pra ver qual é o tipo de sangue? Já. Então. Então, já furei. Então tá bom. Foi bom. É porque se a gente não coloca assim... Alex, traz aquela navalha que tem ali. Acho que tá bom. Não, tá. Tá muito bom. O que que você quer fazer? Guardar aqui o negócio. Vai usar de novo? Nem pra não furar ninguém, viu? Você vai usar de novo. Me dá aqui, me dá que eu jogo fora. É cuidado, a porta pra não machucar outra pessoa. Não, imagina. Não, não. Pode deixar comigo que eu mando. Alex. Ó, com todo cuidado pra não... Não cair... Não furar ninguém. Tá, foi o que eu furei. Olha. Fura um pouquinho do meu aí. Olha aí. Furou? Furou. Olha que bacana. Dá outra toalha. Dá outra toalha. No papel também funciona? Funciona. Tchá. Você já fez testes de HIV, já, né? Hepatite também. Mas tudo curado. Poder da mente. Poder da mente. Tá bom. Você é bom aí, não. Olha, gente. O que que eu tinha que me meter a botar a mão na porra da agulha? Ideia lamentável. Eu tô bom de sangue, hein? Olha aí. Você tem mais sangue do que eu, pô. É? Quer botar na toalha? Hein? Pronto. Não, tá bom. Põe o algodão. Ó, tá bom. Não, tá bom. Bem precisa. Tá bom. Toma aqui. Aí ela tem que passar um paninho, né? Ela lavou a toalha totalmente e agora tá enxaguando o pano, o meu cartão. Pronto. Bem, ficou limpo, né? Mas alguém quer furar o dedo? Não, né? Que coisa engraçada, né? Eu peguei... É uma coisa inconsciente. Eu falei... Eu fiz que a gente tem que tomar cuidado. Na hora que eu peguei, que dobrei pra ninguém furar, furei eu. Pronto. Aqui, olha, é bom dar um take pra mostrar que não tem nenhum vestígio de sangue. Solta aqui, machinho. Dá machinho. Pronto. Põe no bolso dele aqui. Aí. Pera aí, a gente já botou... Alô? Já fechado o bolso? Então põe, né? Hein? Pera um instantinho. Então deixa aí solto aí mesmo. Deixa. Pronto. Vai ter que cortar a luz do estúdio, não é? Aqui. Você fala quando for pra cortar a luz do estúdio, tá, Cláudio? Tá. Pode cortar a luz. Pode cortar. Bom, ela já aplicou, tá aplicando reagente. Deixa eu ver se eu for ouvir. Tá no telão. Olha aí. Olha lá no telão. Olha. Ele vem pra baixo. Quer que acenda a luz pra você ver direito? Ele vem pra baixo. Eu posso matar alguém porque o meu sangue não aparece. Olha lá. Essa reação quanto tempo leva? Não apareceu. É porque... Quer acender? Quer acender? Ele escorreu. Ele escorreu. Quer ver onde vai estar? Pega o balde. Ah. Você... Opa, cuida. Um balde. Correu pra dentro. Olha aí. Aqui. Aí. Olha, o meu sangue é muito mais bonito que o seu, mas muito mais... Pode acender. Pode acender, Willen. Tá bom? Ficou claro? O seu, esse material... Ficou, ficou perfeito. Parabéns. Desculpe, valeu, filho. Não tem a menor importância. Imagina. Esse, esse... O seu aluminal já foi usado em alguma investigação? Pô, falo várias, várias. Graças aos peritos aí. Baixa China da Baixada Fluminense, Xiei Xan, Carlos do Sul, Hipermercado, Cabo Frio, inúmeros casos. A polícia civil do Rio usa constantemente. Isso, vocês são formados em medicina legal, é esse termo que se usa ainda? Somos médico legista. Médico legista também? Também. Patologista? Não. 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 Aqui no Brasil não há necessidade de ser patologista pra ser perito legista, né? Nos Estados Unidos só os patologistas são legistas. Mas aqui é até bom porque cada um tem uma especialidade diferente aqui. O Luiz Prestes é cirurgião geral e colo proctologista. O Sérgio é toxicologista e eu sou médico com residência na área de imagem, radiologia, tomografia e ressonância. Quem faz a necrópsia ou autópsia? Somos nós. Os três fazem? Nós dois. Nós dois. O Sérgio, ele trabalha na área de toxicologia. Toxicologia. Que é um exame complementar à autópsia ou clínica médica. No Brasil, quanto tempo até se revelar um DNA? Até você pega o DNA de alguém, colhe o DNA, quanto tempo leva o laboratório pra identificar o DNA? Depende, Jô, porque depende da purificação que a amostra necessita pra poder fazer identificação. Não, eu digo numa boa, numa amostra voluntária, uma boa amostra, é coisa de dias? Dias, dias. Uma semana, em média. E lá fora também, não é uma coisa imediata de um dia pro outro? Não. Só no cinema, né? Leva cinco, sete dias também. Bom, eu só quero lamentar o incidente no trânsito, infelizmente. Acontece no Rio também, deve acontecer. E você vê que o gordo sempre vem antes pra evitar esse tipo de coisa. Também há um... o mesmo luminol é usado na identificação de sêmen? Não, não. É o seguinte, nós... Você não vai fazer isso aqui pra... O problema é o seguinte, hoje, infelizmente, o crime que está em maior, digamos assim, no top das estatísticas é o estupro. No Rio de Janeiro, a cada duas horas, existe uma vítima de estupro notificando as autoridades desse crime. E essa realidade do Rio de Janeiro, infelizmente, também é a realidade de todo o Brasil. O problema de caracterizar esse crime é que você precisa ter um espermatozoide íntegro, né? Porque é citologia, é a morfologia do gameta masculino. O nosso reagente, né, é um luminol, digamos assim, do visível, ele se preocupa em detectar a fosfatase ácida, que é uma enzima presente no sêmen de qualquer espécie masculina e mamífero, né? Então, quer dizer, nós estamos com uma abordagem diferente e que vai poder, digamos assim, mesmo que seja um estuprador vasectomizado, por exemplo, ou que tenha alguma má formação na produção de gametas, nós iremos poder, através da fosfatase ácida, recolher material biológico dessa pessoa e poder, né, de encaminhar um laboratório de alinhar para fazer, né, a identificação do agressor, né? E possivelmente vai facilitar a justiça, né, na condenação irrefutável. Porque hoje, infelizmente, a vítima tem a dificuldade de comparecer a uma delegacia, é constrangedor, né? Claro. Entende? Então, com esse exame, né, eu mostro uma proposta, né, de repente a vítima pode se reportar, né, a um hospital público, com um perito, com um médico legista e não ter todo esse constrangimento. Agora, eu queria até fazer uma pergunta, aproveitar que estão os quatro aqui, que é o seguinte. Eu estou fazendo, eu estou, por acaso, estou escrevendo um livro que se passa em 38 e que é um livro sobre um assassino, um psicopata que só mata gordas. Gordas? Só gordas. Gordo está livre, só gordas. E, claro, que os pacientes em 38 fizeram uma imensa pesquisa a respeito de autópsias da época, enfim. E que o sistema de laboratórios, etc., da polícia técnica, na época, devido à ditadura, devido ao terrível e temido Filinto Miller, houve, tem até um trabalho muito bonito sobre isso, houve um incremento muito grande na área da polícia técnica, de laboratório, etc. e tal, que, no fundo, beneficiou a polícia técnica, mas era muito mais uma coisa que foi muito mais voltada para perseguir quem era contra o regime, da ditadura, do que outra coisa. Mas, enfim, modernizaram aquilo. Isso estamos falando em 38. Hoje em dia, por causa da pesquisa, eu tive que ver fotos de institutos médicos legais, de instituto médico legal no Rio, em São Paulo. E o estado dos lugares que eu vi era uma coisa lamentável. E eu pensei, bom, se o hospital público para pessoas vivas já é uma coisa, muitas vezes, lamentável, imagina hoje em dia como será o IML em São Paulo ou o IML no Rio. Continua naquela situação das fotos que eu vi? Não, senhor. Não. Hoje, há três anos, o IML no Rio de Janeiro ganhou um prédio novo, com serviços modernos, e conforto para os peritos trabalharem. Foi inaugurado há três anos. Há três anos. Desculpa, é uma pergunta de curioso, mas, enfim. E eu conversei aqui... Posso falar uma coisa, senhor? Eu gostaria de dar uma palavra. O principal hoje sonho de todos nós aqui é que o Luminol seja usado no combate à contaminação hospitalar. Ótimo. A contaminação hospitalar é algo hoje que mata... Não, e Karina, o senhor interessa também, tá? Mata centenas de milhares de brasileiros nos hospitais. Existem três causas. Uma é a questão da educação do profissional de saúde, higiene, essas coisas. A outra é só usar condicionado, quanto foi limpo esses dutos aqui. Existem empresas que fazem isso. Mas a questão do sangue no Brasil, nas roupas, nas bombas refusoras, no material cirúrgico, enfim, nas bombas de hemodiálise, isso não é feito. Na Holanda, tem um trabalho que eles conseguiram extinguir a contaminação por vírus hepatite C usando o Luminol. Porque o Luminol detecta o sangue, como vocês viram aqui, não visível ao olho humano. Então, aquele sangue escondido que fica dentro de um... Residual. Residual, numa roupa, no campo cirúrgico, ele pode ser, com certeza, a gente sabe disso, um foco de transmissão, não somente de vírus, mas de bactérias e outros agentes patogênicos que causam infecção. Isso é um dano grande à saúde pública, né? E eu gostaria que os órgãos de Anvisa, né, os órgãos públicos do nosso país, olhassem atentamente, não o que eu estou falando, mas a literatura, né? Que já preconiza o uso do Luminol para combater esse problema, que causa dano ao plano de saúde, causa dano à família. Ninguém sai ganhando com isso, todos perdem. Então, eu acho que a Polícia Civil me deu esse privilégio de trabalhar, né, nós elucidamos vários crimes, mas eu acho que hoje existe aí uma morte silenciosa e eu acredito que ela deve estar sendo causada por o sangue oculto, né, nas mais variadas... Contaminação. Se isso aconteceu na Holanda, né, existe uma possibilidade de acontecer no Brasil, né, e se eles terem a solução... E agora nós temos um Luminol feito na UFRJ, com apoio da FAPERJ, com apoio do CNPq, com apoio dos estudantes, enfim, o Luminol não é meu, né, o Luminol é da sociedade, foi feito com dinheiro público. Então, isso era um pedido que eu gostaria de fazer, né, que os órgãos de controle começassem a olhar com carinho para essa situação. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu conversei com Cláudio Serqueira Lopes. Parabéns, daqui a pouco a gente volta. Obrigado.